Oi, oi, amores! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje eu vou te ensinar a preparar donuts, uma receita nova, deliciosa e feita na Air Fryer, sem gordura. Então, vou fazer na batedeira, coloquei aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, duas colheres de sopa de açúcar e cinco gramas de fermento biológico seco. Juntei três pitadas de sal e deixei bater com o gancho até misturar bem. Em seguida, desligo e adiciono aqui um ovo inteiro em temperatura ambiente, duas colheres de sopa de manteiga sem sal derretida e 100 ml de leite morno, levemente morno, para não matar o fermento. Aí eu vou bater tudo com o gancho, tem que ser com o gancho, tá? Por cinco minutos. Pode também fazer a mão sovar por cinco minutinhos. Agora vocês vão ver que a massa não está mais grudando nas mãos. Eu vou cobrir com filme plástico e deixar crescer por uma hora ou até dobrar de volume. Aqui em uma hora já estava crescido. É hora então de modelar os donuts, né? Com o rolo eu abri a massa, cortei com o cortador e para fazer o formatinho utilizei o bico da garrafa. E aí deixei crescer outra vez mais 30 minutos. Levei a airfryer a 160 graus por seis minutinhos e ainda não estava pronto, gente. Aí eu deixei mais um pouquinho até dourar, tá? Mais uns cinco minutos até dourar a 180 graus. Estava pronto, coloquei na grade para esfriar e aí vocês podem ver aqui como ficou bonito. Agora eu vou te mostrar como ficou a textura dessa massa. Olha isso aqui. Maravilhoso, fofinho e sequinho. Passei no chocolate cobertura preto e no chocolate branco e fiz decorações com o próprio chocolate, como estão vendo aqui. É ótimo para a faça e venda, para a festinha, para o lanche da tarde e fica perfeito. Faz aí, me conta o que tu achou. Espero muito que tenha gostado da dica de hoje. Olha que delícia, gente. Essa massa rendeu exatamente essa quantidade que vocês estão vendo aqui. Mas vai depender do tamanho que vocês fizerem, né? Se fizer um pouquinho menor, vai render mais. Se fizer maior, vai render menos. O importante é que ele fica sequinho, delicioso. Espero o chocolate secar e agora é só se deliciar. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.